Uau! Seja bem-vindo a nossa live de hoje com o tema muito pedido na fanpage Gislene Esquerdo e no canal do YouTube oficial Gislene Esquerdo, medo e ansiedade. E aí, o que é que você pode fazer pra controlar seu medo, pra não ficar paralisado pelo seu medo, pra controlar a ansiedade? Na verdade, eu vou falar pra você três passos simples e fáceis de você aplicar agora. E já conta aqui pra mim nos comentários de onde é que você tá me assistindo nessa live agora. De vez em quando você vai me ver, olhar pra tela de cá, porque eu vou compartilhar algumas informações com você. E as informações estão todas aqui nessa tela. Inclusive, lá no Instagram, Gislene Esquerdo, eu mostro os bastidores dessa live. E o Insta, se você entrar logo após a live, você vai poder ver um pouquinho do treinamento que aconteceu ontem com dicas do Uau, aí pra contribuir no seu desenvolvimento. Mas, enfim, já já eu venho aqui pro chat pra gente interagir, já deixa o seu like. Agorinha a pouco, deu uma queda na conexão com a internet. Então, se tiver bom o sinal, já deixa aí, a conexão está boa, a transmissão está ok. Clica na tela, deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo, porque eu quero saber se tá tudo bem, se tá funcionando, se tá ok. Primeira coisa que eu quero falar pra você é assim, medo e ansiedade andam juntos. Primeiro porque são emoções que toda pessoa tem, toda pessoa tem. Só que o medo, ele é uma emoção que toda pessoa experimenta. Em especial, o medo pode ser real ou às vezes pode ser um medo imaginário. Não tem nada no ambiente ali que gera medo na pessoa, mas ela mesma cria esse medo. Pode ser um perigo e esse perigo dispara essa insegurança interna, esse medo. Ah, o que que acontece? Esse medo vai crescendo, vai crescendo de tão forma que dispara o sentimento da ansiedade. Conta pra mim, o que é que te deixa ansioso? Conta pra mim o que é que faz você sentir medo. E eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou contar pra você quais são os 10 maiores medos que a pessoa tem. Não tô falando assim de medo sazonal, por exemplo, ah, medo de terremoto, medo de tsunami, medo de atentado terrorista. Não tô falando desses medos, eu estou falando de medos aí do cotidiano de qualquer pessoa, tá bom? Então, presta atenção aí, eu vou elencar os 10 medos e eu quero saber quais desses aí você tem. Vou começar do décimo pro primeiro, então vamos lá. Décimo medo é o medo de voar. Conhece alguém que tem medo de andar de avião? Que às vezes quer fazer uma viagem, mas não faz, porque tem esse medo? Inclusive, outro dia eu dei uma entrevista pro canal da Sabrina Bull, do canal Grow to Live, aonde eu falei exatamente do medo de andar de avião. A Sabrina, ela é especialista em viagens. E a gente falou especificamente do medo de voar. Medo número 9, olha só, esse daqui pra mim foi bem interessante, mas eu conheço pessoas que tem simplesmente pânico disso que eu vou falar pra você. que é o medo de cachorro. Medo de cachorro. Conhece alguém que tem medo de cachorro? Conta aqui pra mim também. O medo número 8 é o medo de aranha ou rato. Olha, eu não tenho medo de aranha e rato não, mas eu não gosto. Tipo, entendeu? A não ser na época da faculdade de psicologia que eu tinha lá que fazia os experimentos com os ratos e tal, aí tudo bem. Mas ratinho de laboratório, esses ratos aí definitivamente eu não tenho medo, mas eu não gosto. O medo número 7, olha a classificação que ele ficou. Eu até levei um susto com isso. É o medo da morte. Pessoas que tem medo de morrer. O sexto é medo de sangue. E eu me lembro um amigo quando eu era adolescente, praticamente ontem, que ele não podia ver sangue. Às vezes a gente tava brincando na rua e ele cortava o dedo e já dava uma amolecida assim. Conhece alguém que tem medo de sangue? Então, ó, já vai compartilhando essa live. Comenta aqui, eu compartilhei que eu vou fazer um agradecimento especial. E essa é uma forma dessa mensagem que é gratuita a atingir aí muito mais pessoas. O medo número 5 é o medo de altura. Eu aqui, por exemplo, trabalho numa sala que é no 14º andar. É bem alto. Pra você que me acompanha no Instagram, eu mostro os bastidores e eu mostro a vista, que é tudo de vidro. Aqui já dá pra ver que é uma parede de vidro. Deixa eu mostrar aqui a outra. Olha só. Mas tem gente que quando vem aqui não gosta nem de chegar perto, que eu tenho que deixar a cortina fechada, porque a pessoa não gosta de altura. Ela tem medo de altura. E o medo número 4 é o medo da escuridão. Medo número 3, eu tenho esse medo. Ah, meu Deus, eu também moro em apartamento, moro no alto. Quando começa a acontecer isso, eu já não gosto, eu não quero ficar sozinha, eu quero alguém junto comigo. Medo de trovão. Medo de trovoada. Sabe aquela chuva forte e tal? Eu definitivamente não gosto de trovão. O medo número 2 é o medo de cobra. E eu tenho uma amiga que não pode nem ver vídeo de cobra. Outro dia a gente tava num evento e aí do lado dela sentou uma pessoa que a estampa da roupa lembrava a cobra. Ela mudou de lugar. Conhece alguém que tem medo de cobra? Põe aqui nos comentários também. E o medo número 1? Esse medo número 1, eu acredito que todo mundo tem. Eu acredito de verdade que toda pessoa tem. Pode ser num nível mais alto ou pode ser num nível mais baixo, mas toda pessoa tem o medo número 1, que é o medo de ser rejeitado. É o medo da solidão. Não assim de estar sozinho e tal, ah, tô em casa, tô sozinho, tô no trabalho, tô sozinho. Não, é o medo de ficar sozinho, de perder as pessoas que você ama, de não ser aceito pelas pessoas, de ser rejeitado. E aqui é o ponto que eu quero entrar com você nessa nossa live de hoje. Todos esses medos, pode ser o medo da rejeição, pode ser o medo de cobra, pode ser o medo de altura. Se a pessoa for, como é que eu vou dizer, se ela for exposta à situação que gera medo, lembra, pode ser real ou pode ser imaginária. Se a pessoa for exposta frequentemente a essa situação, isso gera o quê? Ansiedade. E é exatamente por isso que eu fiz essa introdução na nossa live de hoje, porque medo e ansiedade estão juntos. Deixa eu vir aqui pra minha outra página pra eu ver se eu consigo ver seus comentários, que aqui no celular tá bem ruim de ver os comentários. Eu já vi que a Camila tá aqui, Júnior tá aqui, Paulo tá aqui, beijo pra vocês. Aqui eu consigo ver. Olha só, uma pessoa já compartilhou. Júnior Souza e Renato Correia compartilharam. Beijo. Muito obrigada a vocês por compartilhar essa live. É uma forma incrível de fazer com que esse canal de conteúdo gratuito cresça e contribua na vida de outras pessoas. A Márcia falou aqui, ai meu Deus, meu filho tem medo de sangue. A Deise, morro de ansiedade. O Paulo, oi Gis, tá tudo bem aqui onde eu moro? Sua live começa uma hora mais cedo. Não tem horário de verão. Olha só que interessante. Conta pra mim, Paulo, onde é que você mora? Deixa eu ver aqui outros comentários. O Marcos também... Ih, atualizou a tela. Marcos deixou o seu oi. Quem mais? Adriana falou, esse horário estarei trabalhando, quero muito assistir. Vai ficar gravado? Vai sim, Adriana. Vou deixar no replay também, na fanpage de Slene Esquiedo e no canal do YouTube. Se você ainda não curtiu a fanpage, curta a fanpage. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva-se. Clica no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E mesmo que você esteja assistindo no replay, deixe os seus comentários, porque eu venho pra interagir com você, tá bom? Vamos aqui, então, aprofundar os três passos pra você saber controlar a sua ansiedade e o seu medo. Quero agradecer também ao Marcos, que compartilhou. Eu, Adriana Silva, beijo, Dri, sua linda. Muito obrigada por você ter compartilhado. Muito obrigada mesmo. Mas vamos lá, anota aí no seu material. O primeiro passo é você descobrir o seu medo. Do que é que você tem medo? O que é que te deixa ansioso? O primeiro passo é autoconhecimento. Autoconhecimento não é só papo de psicólogo, não. Ah, Gi, você tá falando isso porque você é psicóloga. Não, autoconhecimento é a base pra você desenvolver qualquer coisa na sua vida. O que é que você tem medo? A gente acabou aqui de ver uma pessoa que tem medo de sangue, medo de... Eu falei pra você que eu não gosto muito, eu fico com um pouco de medo, sim, de trovão. Não gosto quando vem aquela chuva forte. Obviamente tá ligada a minha infância, momentos que eu vivi lá atrás que acabaram me traumatizando. Isso não me impede, não me gera aquele pânico, comportamentos irracionais quando começa a chover. Mas é importante você entender do que é que você tem medo. Você tem medo de ser rejeitado? Você tem vontade, por exemplo, de gravar vídeo e não grava porque você tem medo de parecer ridículo? De ser rejeitado? Medo de ser criticado? Primeiro passo é você descobrir o que é que te causa medo, o que é que te causa ansiedade. Não finja. Ah, eu não tenho medo de nada. Óbvio que tem. Todo ser humano. Você é um ser humano? Você tem um cérebro? Você tem um coração? Você sente medo? Você sente ansiedade? Você tem que descobrir o que é que gera isso? O que é que gera isso? E mais uma vez eu peço, compartilhe essa live. Pra que essa mensagem atinja milhares de pessoas. Clica aí no link compartilhar. Marque os seus amigos. Pra que outras pessoas possam ter esse acesso à psicologia aqui na internet. Pra ela se desenvolver. E aí já no segundo passo, eu começo a trazer esse autoconhecimento pro processo de progresso. Pro processo de você melhorar. Qual é o segundo passo, Gi? O segundo passo é você sair da zona de conforto. Porque às vezes não tá péssimo o seu medo. Não tá péssima a ansiedade. Mas pode ficar. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa aqui, nessa mesma sala. E ela me contava que, eu já tinha percebido, óbvio, né? Na primeira sessão. Hoje foi a nossa segunda sessão. Mas na primeira sessão eu já tinha percebido que se ela não tivesse vindo aqui se desenvolver, ela estaria no próximo mês em depressão. Ela estaria no próximo mês com crise de ansiedade. Então você precisa parar de fingir. Sair da sua zona de conforto. Ah, isso aqui me causa ansiedade. Causa. E aí você precisa se expor a situações onde você se desenvolva. Onde você se relacione com pessoas. Onde você tenha que falar em público. Mas você precisa vencer isso. Você precisa se expor a situação. Óbvio, você não precisa se expor sozinho. Você pode ter alguém pra te acompanhar. Por exemplo, esse final de semana, não sei se você me acompanhou no Instagram ou não. Se não, corre lá que dá tempo. Ainda tem algumas coisas pra você ver. Mas aconteceu aqui em Londrina, na sede da Acordar Desenvolvimento Humano, que é a empresa que eu tenho, o evento presencial do curso online efeitual apresentação. Então pessoas que querem falar em público, que querem dar palestras, que querem dar treinamentos, que querem conduzir reuniões, que querem dar aula, que querem até mesmo gravar os seus vídeos, vieram aqui pra Londrina. Tinha gente do interior da Bahia, do Rio Grande do Sul. Foi simplesmente o UAU. E essas pessoas, elas tiveram várias vezes, durante o treinamento, a oportunidade de praticar aquilo que ela aprendeu no treinamento online. No curso online efeitual apresentação. Inclusive, daqui a alguns dias, a gente vai abrir a nova turma do efeitual apresentação. Pra você ter uma ideia, deixa eu ligar o ar aqui que tá calor. Pra você ter uma ideia, em 2017, nós estamos em 2017, né? Calma, diz Lene. Em 2017, eu não abri nenhuma turma ainda do efeitual. No ano passado, a gente teve várias turmas. Esse ano vai ser a primeira, obviamente, e única, porque eu tava dando atenção pra todos os meus alunos e agora eu consigo abrir uma turma nova. Então, se você quiser fazer parte da turma nova, manda um recadinho pra mim no WhatsApp. Eu vou colocar aqui pra você o número do WhatsApp. Me manda um oi lá e escreve, Gi, eu quero saber mais sobre o curso online efeitual. E assim que eu abrir as inscrições, eu vou te avisar, tá? Por quê? Porque é uma turma reduzida, senão eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Mas, enfim, a galera que veio aqui pra fazer o treinamento presencial, tiveram várias oportunidades de falar em público. E aí, eles não estavam sozinhos, eu tava junto. Eu dava feedback do que que tá bom pra pessoa manter, do que que ela precisa melhorar pra ela ir pro próximo nível. Então, você precisa, sim, se expor à situação. Inclusive, eu quero comentar aqui de dois alunos, da Aline, linda, e do Adilson, um querido. A Aline, por exemplo, o treinamento foi sábado e domingo. A Aline, quando ela saiu daqui do curso do sábado, ela foi pra uma festa e antes ela ficaria quietinha no canto dela, não conversaria com ninguém. E nessa festa, ela já foi, conversou, conheceu gente nova, já adicionou no Facebook. Então, você precisa sair da zona de conforto. O Adilson, por exemplo, teve uma hora que eu pedi pras pessoas compartilharem qual era o aprendizado e ele ergueu a mão pra ele falar. E aí, ele me disse o seguinte, que ele tem muito medo de falar em público, que ele fica muito nervoso. Aqui, começa a ficar vermelho, ele começa a gaguejar. E aí, na hora que ele começou a me falar isso, adivinha, ele começou a ficar vermelho, começou a gaguejar, começou a dar uma travada. E ele falou, ó, ó, agora mesmo isso tá acontecendo comigo. E eu falei, peraí, Adilson, você quer mesmo vencer esse medo? Quero. Eu falei, vem aqui na frente agora. Ele, não, não vou, eu venho. Não, não vou, eu venho. E o Adilson foi lá na frente em uma breve técnica que eu fiz com ele. E essa técnica está dentro do curso online efeitual. Destravou. Ele fez uma pequena palestra lá na frente, ó. Todo mundo aplaudiu. Por que eu tô te contando isso? Porque o passo número dois é muito importante. Você precisa sair da sua zona de conforto. Se você não se expor a situações diferentes, você não vai evoluir. Você não vai crescer. Você não vai atingir o nível que você quer. Você vai ficar na mesma. E eu vou falar pra você, ficar na mesma, daqui um, dois, três meses, pode gerar outro problema na sua vida. Que não é não ter vencido o medo. Que é você estar em depressão. Exatamente como acontecia com essa cliente minha que tava aqui. E sabe qual é o medo dela? É o medo de não passar numa prova que ela quer. Uma prova muito importante pra carreira dela. Ela já fez essa prova várias vezes. Mas ela fez de uma forma errada internamente. Ela tava insegura. E aí, obviamente, não ia passar. Qual é o seu medo? O que é que te deixa ansioso? Tem algo te bloqueando? Você precisa desbloquear. Você precisa desbloquear. Mas pra isso, você precisa sair da zona de conforto que você tá hoje. Preparado? Terceiro passo. Antes de eu ir pro terceiro passo, deixa eu vir aqui pro chat. Tem mais comentários. Deixa eu ver aqui. Atualizar tela. Gente, várias pessoas compartilharam. Muito, muito obrigada. Quero agradecer. O Marcos falou aqui. Te acompanho em todos os canais. O Paulo falou. Gi, minha mãe não tem medo de nenhuma dessas coisas que você falou. O medo dela é ficar gorda. E do meu pai também não se encaixa nesses medos que você listou. O medo dele é ter dívida. Olha só. Eu falei. Todo mundo sente algum tipo de medo. Mas vou falar pra você, viu, Paulo? Então, às vezes, seu pai e sua mãe não vai chegar pra você e vai falar. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo de ser rejeitado. Mas, se a gente for conversar com as pessoas, elas têm medo de ser excluída no ambiente de trabalho. Ela tem medo de perder os amigos. Ela tem medo de perder os familiares. Então, medo de rejeição. Medo de ficar sozinho. No fundo, no fundo, toda pessoa tem. Pode ser um medo mais baixo. Ou pode ser um nível de medo bem alto. Onde a pessoa até trava aí nos seus relacionamentos. Olha só aqui. Deixa eu ver aqui o próximo comentário. Opa. Deu uma atualizada geral. Patacala. Um beijo. Que lindo ter você aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Sirlene tá aqui com a gente também. O Júnior, Márcia Arruda, tem um super travamento. Estou preparada. Tem um super travamento. Estou preparada para fazer a apresentação e simplesmente travo. Márcia, fica atenta aí a nova abertura da turma efeitual. Você seguindo o método que eu ensino lá, isso não vai acontecer. Ô, Gi, mas é só o efeitual? Quando vai abrir a inscrição? E quando ainda eu não abrir? O que eu sugiro que você faça? Isso já tá aqui, ó. No passo 3, tá bom? Passo 3 é você se preparar. Você vai enfrentar seu medo? Então tá aí travado na hora que vai apresentar em público igual a Márcia falou. O que você precisa fazer? Você tem que se preparar. Como uma viagem. Você vai viajar? Você não prepara sua mala? Você, sei lá, vai pro exterior. Você compra a moeda do país que você vai. Você se prepara pra algo. Pra enfrentar o seu medo, pra enfrentar a situação que você quer, você também precisa se preparar. Beleza, Gi? O que é que eu faço pra me preparar? Eu quero fazer o curso efeitual online, mas enquanto não abre a inscrição, o que eu faço? Vou ficar aqui com o meu medo? Não. O que você já pode fazer? Além de me mandar um WhatsApp, você pode pegar, por exemplo, os vídeos que tem no canal do YouTube e pega um caderno, pega um caderno, assistiu o vídeo? Vamos supor que foi o vídeo de sábado, onde eu falei sobre depressão. Assiste o vídeo e anota no seu caderno. O que você aprendeu? Segunda pergunta, que ação você vai ter a partir desse vídeo? E aí você começa a se preparar. Vou até colocar aqui nos comentários pra você o link do canal do YouTube. Você começa a se preparar pra o quê? Pra enfrentar a situação que você quer. Pra estar mais forte pra isso acontecer. Pra estar mais firme, mais convicto. Pra você se sentir mais corajoso. Gente, ninguém nasce corajoso, não. A pessoa só tem coragem se ela enfrentar o medo. Só tem coragem se ela enfrentar o medo. E se ela não enfrenta o medo? É o quê? Covarde. Então medo todo mundo tem. Você pode enfrentar ou você pode ficar na mesma. Tá certo? E óbvio, dentro do curso efeitual tem todo um passo a passo, metodologia. Primeiro você faz isso, depois aquilo. Pra você se sentir muito seguro. Pra o que você quiser e não mais travar. Agora eu quero falar pra você um ponto muito importante. E que muitas pessoas confundem. Deixa eu ver aqui que eu quero agradecer. Mais uma pessoa que compartilhou. Que é Drey, seu lindo. Beijo. Muito, muito, muito obrigado por você compartilhar. Ana Paulas Martins. Fernandes. Fernandes também compartilhou. Quem mais? Ah, muito obrigada, gente. De coração a você que compartilhou. E se for no replay, deixa aqui também. Hashtag compartilhei pra eu voltar aqui. Pra eu interagir com você. Nossa, eu fico muito, 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 muito feliz. Você não faz ideia. Porque essa é uma forma, literalmente, dessa mensagem alcançar mais pessoas. Agora, pra finalizar essa live, eu quero falar um ponto importante. Muitas vezes a pessoa fala assim. Ai, você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Olha só. Mudar a gente muda sem querer. Mudar a gente muda sem fazer esforço. Enquanto eu tô falando aqui com você, o clima lá fora já deu uma mudada. Enquanto eu tô falando aqui com você, seu cabelo já mudou, sua pele já mudou, a economia já mudou. As coisas mudam sem você fazer esforço. Agora, progredir não. Progresso precisa de esforço. Pra você progredir, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa se preparar. Se agora eu fizesse uma pausa com você e te convidasse a relembrar os seus últimos cinco anos, você com certeza veria muitas coisas que você progrediu. E daqui pra frente? Onde você quer progredir? Onde você quer progredir? Genúzia! Beijo pra você aí. Brejo do Cruz, da Paraíba, é isso? Quem mais? Deixa eu ver aqui os outros. Eu não sei porque eu não consigo ver os outros comentários. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. O Eduardo falou. Eu moro em Barreiras, oeste da Bahia. Gente, eu amo essa internet. Eu amo essa internet que conecta a gente. O Felipe falou que ele é de Barueri. Fala como liderar jovens. Bom tema, Felipe. Vou anotar aqui pra próxima live a gente poder falar sobre isso, viu? O Felipe ainda falou assim, Gi, depois que eu encontrei seus vídeos, não paro de assistir. Mas quero aprender mais sobre coach. Felipe, eu tenho uma área de membros que chama Tribu Coaching. Vou colocar aqui o link também pra você, se você quiser conhecer mais. Lá tem um vídeo. Deixa eu pôr aqui pra você. TribuCoaching.com.au Entra aí. Acabei de colocar o link pra você saber como que funciona essa plataforma. E o bacana dessa plataforma é que você manda sua pergunta e eu gravo a resposta. Então é uma plataforma interativa, tá bom? O Francisco falou, Gi, mandei bem demais na apresentação do meu TCC segundos. Ah, Francisco! Seguiu as dicas, show! Arrasou no TCC, parabéns. Com certeza, Francisco aplicou o que eu falei aqui. Assiste o vídeo, qual ação vai ter. Entrou em ação, muda o resultado. Com certeza. Marcia, beijo. Muito obrigada por ter compartilhado. Muito obrigada mesmo. Olha o Franklin, gente. Isso é muito mal. Gi, tudo bem? Te acompanho daqui de Dublin, na Irlanda. Adoro seus vídeos. Parabéns. Gostaria de saber como enfrentar o medo de mudar de trabalho e sair da zona de conforto. Franklin, pra mudar de trabalho, você precisa fazer um processo de transição. Você não precisa dar um pé logo de uma vez. Aí, eu não sei, você tá trabalhando ou não tá, manda aqui mais o que tá acontecendo pra eu poder te ajudar. Você precisa saber exatamente onde é que você tá, onde é que você quer chegar. E aí, você faz um plano de toda essa transição. Nem sempre eu fiz o que eu amava, mas mesmo que eu tava em um trabalho que não super me realizava, o que que eu fazia? Algumas estratégias importantes que iam me levar onde eu queria. Então, a primeira coisa é você saber exatamente onde você tá e onde você quer chegar. E aí, você desenhar aí todo o seu plano. Que delícia! Ana Maria também tá aqui. Camila. Sandra também tá aqui com a gente. Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver, porque aqui no meu computador travou geral os comentários. O Etiel falou, Quando a pessoa fala não pode parar, tem que seguir a fala. Etiel, depende da situação. Deixa eu ver se você colocou algo mais aqui. André Luiz, que bacana ter você aqui. O Rodrigo também aqui do Paraná. Mesmo estado que eu. Rodrigo Risse. Dois Rodrigos aqui, ó. Beijo pros dois. Dani Guimarães, coach, sua linda. Ah, deixa eu ver aqui. O Felipe falou, Oi, Gi. É que há pouco tempo eu e minha esposa nos tornamos líderes de jovens. E por isso, nós dois somos muito tímidos. E ela e eu travamos na hora de pregar, de pegar no microfone. O que a gente faz? Sou de Barueri. Ai, será que eu consigo clicar aqui pra ver? Deixa eu... Não consigo ver seu comentário inteiro. Mas Etiel, tá com medo... Ô, Etiel não. Felipe, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai você e seu esposo. E ó, no canal do YouTube, tem vários vídeos que eu falo de ansiedade. E tem um livro digital que está gratuito, onde eu falo mais sobre timidez também. Tá? Eu sou tímido. Eu não consigo. No canal do YouTube, tem vários vídeos sobre ansiedade, sobre timidez. E esse e-book que está gratuito também. Eu vou pôr aqui na descrição o link também. Hoje a descrição vai estar cheia de link. Tá? Deixa eu ver aqui. Sou de Barueri. Assista os seus vídeos. Muito bom. Que bom que você gosta dos vídeos, Felipe. Gente, os vídeos que eu gravo são todos baseados, embasados nos seus pedidos. Os temas da live. Então, quanto mais você comenta, quanto mais você deixa suas perguntas, Mas eu volto aqui. E lá no Instagram, em especial, tem o quadro de Responde. Então, você deixa a sua pergunta e eu gravo vídeos curtos e publico lá no Instagram. Então, lá no Insta também tem várias coisas pra você. Viu? Eu penso que eu respondi todas as perguntas aqui. Não tô vendo mais nenhuma. Cida Santos. Beijo. Que bom ter você aqui da Bahia. A Márcia falou. Amo seus vídeos. Sou de Abreu Lima, Pernambuco. Tem sido uau pro meu desenvolvimento. Ah, Márcia. Ah, fico muito feliz. Deixa eu ver se eu consigo ver o resto do comentário. Ah, fala mais sobre palestra motivacional. Anotado seu pedido. E ó, já vou falar uma coisa aqui de antemão. Palestra motivacional não funciona se você não disparar o que tá dentro da pessoa que faz com que ela entre em ação. Motivação é o motivo que faz a pessoa entrar em ação. Não é externo. Está dentro dela. Por isso que no efeitual, no curso online, primeiro, antes de falar de técnica de oratória, de como montar slide, de como montar palestra, eu trabalho a questão emocional. Como é que você vence essa barreira interna, esse medo, essa insegurança, essa timidez, pra daí sim empoderado você mandar ver benzaço diante de qualquer público, diante de qualquer audiência. O Dre falou aqui, uau, com essas palavras, a semana se inicia com excelência. Parabéns, toda benção do mundo. Beijo, Dre, seu lindo. Muitas bênçãos pra você também. E eu vou aqui encerrando essa live, lembrando você que ainda não faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp. Tá aqui o número. Manda seu oi pra mim, seu nome completo. E se você quiser saber do curso online, fala, eu quero saber do curso online, porque quando eu abrir a turma, o primeiro lugar que eu vou avisar vai ser lá no WhatsApp. Combinado? O último comentário aqui, a Cida falou, você é a minha maior inspiração. Cida, que delícia ouvir isso. E, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês, do fundo do meu coração? Esse final de semana a gente fez o evento presencial e as portas estavam todas fechadas. A galera lá fora esperando pra entrar. A hora que a porta abriu, meus alunos de mentoria estavam ali do lado pra fazer high five, cumprimentando todo mundo. E eu tava no fim da fila abraçando um por um. Um por um. Por quê? Porque eu só vejo você pela internet. Então eu tô aqui, por exemplo, com a Cida, com o Etiel, com o Rodrigo. E aí eu falo, meu Deus, será que essa pessoa existe de verdade? Do mesmo jeito que às vezes você pode pensar, será que a Gi existe de verdade? Então quando os meus alunos do Efeito Al estavam lá, por exemplo, a Carla, que veio do interior da Bahia, que trouxe amigas do Rio, de Curitiba, pra vir pra cá, que nem me conheciam. Pessoas de Minas, pessoas do Rio Grande do Sul. A hora que eu abracei essas pessoas, adivinha o que aconteceu? Desbeicei ali a chorar emocionada. Então eu faço isso com muita paixão. Pra mim é uma honra poder contribuir com os conhecimentos que eu tenho como psicóloga na sua vida. E conte super comigo. Por isso, de verdade, deixe suas perguntas, deixe seus pedidos e lembra de compartilhar pra que mais pessoas também possam se desenvolver. Não é o foco, não está na mudança. O foco está em você progredir. Por isso esses três passos eu tenho certeza que vão te ajudar. E agora eu vou lá pro Instagram mostrar os bastidores dessa live pra você. Tá bom? Beijo e vem pro Insta que eu tô te esperando. Tchau!